A história do homem Durval Rodrigues Rosa começa no tempo do cangaço. Nasceu naquele 18 de agosto de 1920, há mais de 100 anos, e antes de completar a maior idade, ainda menino como tantos sertanejos na época, Durval viu-se cercado de cangaceiros e volantes. Era assim este sertão catingueiro, o sertão da Catinga e águas das beiradas do rio São Francisco. O sertão do Angico. No fogo do Angico, naquele histórico 28 de julho de 1938, Durval estava presente, fora levado à força pelas volantes alagoanas de João Bezerra, para mostrar o coito de Lampião. Esteve presente naquele grande combate que encerrou o cangaço de Lampião, marcando a história do Nordeste e do Brasil. Vinha comigo, rapaz. O capitão quer ver você. Que capitão? O capitão virgulindo Lampião. Valei-me, Virgem Maria. Não se preocupe, rapaz. Ele só quer ter um dedo de prosa com você. Vamos? Vamos lá. 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 Bom dia, meu rapaz Tá indo pra onde com esse gado? Pro Angico Você é abatigado, ué? Peraí, você é irmão de Pedro de Cando? Filho de Guilhermino? Sou esse senhor Pois fique à vontade, rapaz Leve seu gado, mas me faça um favor Me entrega um bom pedaço dessa carne Mas fique tranquilo que eu lhe pago tudo O senhor tem preferência por alguma parte? De preferência que seja uma carne boa pra assar Agora me diga uma coisa Você conhece as regras do bom viver? Não, senhor São três É ver, ouvir e calar Entendeu? Tá entendido, né? Agora pode ir Sim, senhor É ver, ouvir e calar Amiga, amor Amiga, amor Bom dia, Capitão Trouxe um pedaço bom pro senhor, Capitão Pois bota aí Cajazeira Prepara essa carne pra nós assar Sim, senhor, Capitão Olha aqui, Duval Sou muito agradecido a você Nós já estamos enjoados de comer só carne de bode Agora vá e diga ao seu irmão Pedro de Cando Que me traga as encomendas que eu pedi a ele ainda hoje Capitão, eu acho que Pedro não vai poder vir hoje não Que ele vai mais eu pra pão de açúcar vender as carnes Não tem problema Diga a ele que traga amanhã cedo Mas não se esqueça de dar meu recado pra ele Amanhã bem cedo Sim, senhor, Capitão Ô Duval Senhor, você tem ido a piranha? Como é que anda o movimento por lá? Alguém desconfia que estamos aqui? Olha, Capitão Pra ser sincero Eu acho que não Mas tem muito soldado de volando por lá E estão até proibindo de falar ou cantar Qualquer coisa que fale o nome do senhor Ô gente Verdade Mas eu não sou besta Não demorei muito E sai de lá as pressas Mas se eu pegar esse macaco Eles vão se ver comigo Sei disso, Capitão Ô José Vem aqui, meu sobrinho É meu sobrinho Esse é meu sobrinho José Que tá entrando no cangaço Prazer em ser, José Nossa família é toda amiga do Capitão Quando você quiser também virar um cangaceiro do Val É só me procurar Sei disso, Capitão Mas agora mesmo eu não posso Que eu tenho que ajudar meu pai na lida do gado Hoje tá bom Agora pode ir Vá com Deus Hoje tá bom, Capitão Até mais Música 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 Abra Abra aqui a polícia Aqui é o Capitão João Bezerra Quero falar com o Duval Pede de cantar aqui comigo Abra Duval Eu contei tudo Eles fizeram dizer onde estão os cangaceiros E o Capitão Ô gente E como foi que chegaram até você? Foi por Foi por causa de Joga Bernarda Aquele covarde Levanta Duval Você vem com a gente Vamos Vamos Deus vem trazendo um recado Da boca de Rambi Ele me deu o recado Ele me deu o recado E o dia depois cuspiu no chão Se o recado eu levar Depois que o cusp� secar Quem tinha avanço E o segredo eu revelar A cidadedel Se o recado elevasse Depois que o cusco secasse